fundiária do país. Agora são 10 horas e 44 minutos. A Petrobras anunciou que quer investir 46 bilhões de dólares em exploração e produção até 2025. Quem tem os detalhes é César Reiser. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou o plano estratégico para o quinquênio 2021-2025. Entre as metas está o investimento de 46 bilhões de dólares em exploração e produção de petróleo pelos próximos cinco anos. 70% dessa verba, que equivale a 32 bilhões de dólares, serão destinados à camada pré-sal. Nos próximos cinco anos está prevista a entrada em operação de 13 novos sistemas de produção. Todos eles são alocados em projetos nas águas profundas e ultraprofundas. A Petrobras informou ainda que se compromete a reduzir as emissões de gás carbônico, através de medidas como reinjeção de dióxido de carbono nos reservatórios e também ganhos de eficiência energética nas refinarias, além também da redução da queima de gás natural.